Sub-zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Ela fica sem calcinha, pro baile da diroba, ela fica sem calcinha. Pro baile da diroba, de vestido sem calcinha, mas já fui imaginando, hoje eu dou minha bucetinha. Quando eu trombei o DJ, com a cara de marginal, eu já fui mentalizando, eu chupando aquele... Pro baile da diroba, de vestido sem calcinha, mas já fui imaginando, hoje eu dou minha bucetinha. Quando eu trombei o DJ, com a cara de marginal, eu já fui mentalizando, eu chupando aquele... Alô, Torre Tony, Fredão Princesinha, Alô, Torre WS, tamo junto, Alô, Torre debochada. Chegou o bagel, tá ligado, tem o Neno no beat, tem o Neno no beat, porra. O DJ já tá no clima, ela fica molhadinha, no baile da diroba, ela joga xerequinha. O DJ já tá no beat, ela fica molhadinha, no baile da diroba, ela fica sem calcinha. No baile da diroba, ela fica sem calcinha. No baile da diroba, ela fica sem calcinha. Pro baile da diroba, de vestido sem calcinha, mas já fui imaginando, hoje eu dou minha bucetinha. Quando eu trombei o DJ, com a cara de marginal, eu já fui mentalizando, eu chupando aquele... Pro baile da diroba, de vestido sem calcinha, mas já fui imaginando, hoje eu dou minha bucetinha. Quando eu trombei o DJ, com a cara de marginal, eu já fui mentalizando, eu chupando aquele... Sub-zero CDs, o moral de Paulo Afonso Batalha é potência. Isso aqui não é macumba. O DJ, com a cara de marginal, eu já fui mentalizando, eu já fui mentalizando... Sub-Zero Cedês O moral de Paulo Afonso Maranhão É potência Isso aqui não é macumba O moral de Paulo Afonso Maranhão O moral de Paulo Afonso Maranhão